Vamos fazer a nossa correção agora de ciências no livro integrado, página 32, certo? Questão 4. Com base em características como presença de bico, forma de locomoção e tipo de revestimento, classifica os animais representados no quadro em pelo menos 3 grupos. Para isso, círculos animais de determinado grupo com lápis de mesma cor e explica o critério utilizado. A tia Janaína fez a separação dos grupos dessa forma, mas isso não impede de vocês terem feito de outra forma, tá gente? Não tem problema. Por exemplo, eu separei com mamíferos. Mamíferos, homem, gato e rato. Olha aqui, ó, na cor verde, homem, rato e gato. Insetos, formiga e barata. Na cor lilás, formiga e barata, certo? Animais com escamas. Os peixes. Aqui na cor preta, com a cor preta, olha. Dois peixes nós temos. E as aves, nós temos o pombo e o canário. Na cor azul, eu circulei o pombo e o canário. Anfílio, sapo e perereca. Laranja aqui, olha. Anfílio é o sapo e a perereca. E o rétio, tartaruga e lagartixa. Na cor lilás também, certo? Então, pessoal, agora vamos dar continuidade ao nosso caderno de atividade da página 57. Questão 7. Os animais utilizam diferentes estratégias para se defender de perigos na natureza. Especialmente de predadores. Letra A. Desembaralhe as letras e, usando as imagens como pistas, descubra duas estratégias de defesa utilizadas pelos animais. Vocês devem ter respondido que aqui, olha. O linguado, ele está usando a estratégia de camuflagem, certo? Ele está na areia, está se camuflando nessa areia. A gente quase não percebe o linguado nesse ambiente. Então, vamos relembrar o que é, qual o conceito de camuflagem? É a estratégia que possibilita o animal de ser confundido com o ambiente. Como ele está aqui na areia, está quase invisível para os nossos olhos, não é? Mimetismo. A borboleta, ela está usando a estratégia do mimetismo. Vamos relembrar qual é o conceito do mimetismo? Mimetismo é a estratégia de defesa em que um animal se parece com o outro. É uma borboleta, mas logo de início nós pensamos que poderia ser o quê? Uma coruja. Olha aqui, vamos entender que era uma coruja. Letra B. Observe os animais e assinale a alternativa que completa as frases sobre as estratégias de defesa de alguns animais. Para afugentar outros animais, o gambá se esconde entre os galhos ou produz um cheiro desagradável? Se você assinalou que o gambá produz um cheiro desagradável, você acertou. Porque os animais já correm de perto do gambá, não é? Para não sentir esse cheiro desagradável. Para se proteger, alguns percebejos liberam uma tinta escura ou vivem em grupos? Muito bem se você assinalou que os percebejos vivem em grupos, certo? Para se alimentar e se proteger, a aranha e a viúva negra produz veneno. Página 58. Questão 8. Leia o texto sobre a estratégia de defesa das joaninhas. As cores das joaninhas são úteis? Animais que possuem cores vivas, como vermelho, amarelo, azul e preto, usam esses tons como alerta aos predadores. Em geral, são bichos venenosos e tóxicos. Assim, as cores, inclusive as das joaninhas, servem como um aviso. Não me coma que você vai passar mal. Os predadores aprenderam a associar as cores chamativas ao gosto desagradável e acabam deixando essas espécies em paz. Como as joaninhas não são venenosas, elas apenas se aproveitam das cores para não serem caçadas, enganando os predadores. Espertinhas, hein? Letra A. Sublime o texto para que servem as cores da joaninha. Então, olha só, as cores da joaninha servem como um aviso. Não me coma que você vai passar mal, embora elas nem produzem veneno. B. Os predadores mencionados no texto são carnívoros. Por que são carnívoros? Porque se alimentam de outro animal, ok? Letra C. De acordo com o texto, os animais com cores chamativas normalmente são venenosos ou tóxicos. Quais cores são essas? Pinte os quadrinhos com as cores mencionadas no texto. Nós vimos na questão anterior que as cores são vermelho, azul, faz de conta que é amarelo, gente, e preto, ok? Letra D. Sabendo quais são as cores de alerta dos animais, se pule os seres vivos que usam essa estratégia para se defenderem dos predadores. Então, nós podemos ir pular a cobra, porque ela está usando as cores vermelho e preto, e a perreca, que está usando a cor azul, certo? Apenas esses dois animais. Letra E. Sobre as joaninhas, assinarem V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. As joaninhas não são venenosas. Verdade, elas não possuem veneno. As joaninhas são venenosas, pois são vermelhas. Falso. As joaninhas têm cores de alerta que enganam os predadores. Verdadeiro. As joaninhas são animais vertebrados domésticos. Falso. A joaninha é um animal invertebrado e não é doméstico. Página 59. Então, questão 1. Os animais podem ser classificados em vertebrados e invertebrados. Já estudamos sobre isso. Sobre esse assunto, faço o que se pede. Letra A. Observa as estruturas em destaque no esqueleto de um vertebrado que caracterizam esse grupo. Em seguida, escreva o nome dessas estruturas nos locais indicados. Então, olha só. Nós temos aqui a coluna vertebral, certo? Nós temos as vértebras, que são esses ossos. E nós temos o crânio, a parte da cabeça, ok? Letra B. Os animais invertebrados não apresentam um esqueleto interno para sustentar o corpo. Nesse grupo, a sustentação do corpo pode ser feita de diferentes maneiras. Também estudamos bastante sobre isso. Sabendo disso, associa os animais representados na imagem, nas imagens, a seguir as suas respectivas características. Então, vamos ver. Esse animal tem um corpo mole, sendo a maior parte constituída de água. Esse animal apresenta um esqueleto externo com uma carapaça dura que recobre todo o corpo. Esse animal tem um corpo mole, mas parte dele fica dentro de uma concha rígida. Vamos ver quais animais nós temos aqui. Nós temos um água-viva, um caramujo e um besouro. Então, vamos lá. Água-viva seria animal que tem um corpo mole, sendo a maior parte constituída de água. Então, vamos fazer a ligação. O caramujo. Esse animal apresenta um esqueleto externo com uma carapaça dura e recobre todo o corpo. Não, esse animal tem um corpo mole, mas parte dele fica dentro de uma concha rígida. Sim. Então, vamos ligar o caramujo para essa informação. Esse animal apresenta um esqueleto externo com uma carapaça dura que recobre todo o corpo. Agora sim, o besouro. Desouro. Questão 2. Os animais vertebrados e intertebrados têm características bastante diferentes entre si. Eles podem ou não ter pelos, nadadeiras, pernas, penas, bicos, escamas, glândulas mamárias e etc. Leia o nome de alguns animais e depois faça o que se pede. Letra A. Primeiro vamos ler o nome dos animais. Coruja, porco, escorpião, cobra, papagaio, ostra, tartaruga, peixe, gato, pavão, sapo, baleia, macaco, polvo, tubarão, mosquito, onça, jacaré, lagarto, tucano, cavalo, minhoca, perereca. E siri. Letra A. Faça um X ao lado do nome dos animais invertebrados. Então, olha só. Escorpião é um animal invertebrado, ostra, polvo, mosquito, minhoca e siri. Certo? Letra B. Agrupe os animais com características parecidas. Para isso, pinte de azul. Nós vamos pintar o nome dos animais que têm penas e bicos. Vamos lá? Então, azul. Penas e bicos. Coruja, papagaio, pavão e tucano. Ok? Alaranjado. O nome dos animais que apresentam glândulas mamárias, ou seja, que mamam enquanto filhotes. Vamos lá? Alaranjado. Alaranjado. Poco, gato, baleia, macaco, onça e cavalo. Ok? Se você pintou esses animais com essas coisas, está correto. Agora, na cor verde, o nome dos animais que têm escamas e vivem fora d'água. Vamos verificar. Cobra, tartaruga, jacaré e lagarto. Certo? Roxo. Roxo. O nome dos animais que têm a pele fina e vivem parte da vida na água e a outra parte da vida na terra. O roxo, nós temos o sapo. Ele vive parte da vida na água e parte na terra, como já estudamos. E a perereca também. Amarelo. A tia Jelaine não tinha o pincel amarelo, então eu substituí por essa cor aqui, tá bom? Então, vamos lá. O nome dos animais que vivem e respiram embaixo d'água e têm nadadeiras. Então, nós temos o peixe e o tumbarão. Letra C. Agora, a sua vez de criar dois grupos de animais com características semelhantes. Identifico a característica que possa agrupar os animais citados anteriormente e escrevo essa característica e o nome dos animais que contenham os espaços indicados. Então, olha só. A tia Jelaine selecionou. Vertebrados. São os animais que possuem coluna vertebral, né? Os animais que possuem ossos. E os invertebrados não possuem coluna vertebral. Nós também vimos que os animais vertebrados, a forma do corpo deles podem ser bem diferentes. Então, vamos lá. Animais vertebrados. Coruja, polvo, cobra, papagaio, tartaruga, peixe, gato, sapo, baleia, macaco, tubarão, onça, jacaré, lagarto, tucano, cavalo e pereré. Então, quais são as semelhanças entre esses animais? Que todos esses animais possuem ossos. Invertebrados. É só aqueles que não possuem a coluna vertebral, como eu já expliquei para vocês. Escorpião, ostra, polvo, mosquito, minhoca e cícara. Número 3. Os animais vertebrados são separados em 5 grupos. Já estudamos sobre isso. Sobre esses grupos, observem as figuras e façam o que se pede. Número 1, peixe. Número 2, nós temos uma cobra. Número 3, galinha. Número 4, vaca. E número 5, sapo. Então, vamos lá. Letra A, substitua as figuras pelas letras correspondentes e descubra o nome dos grupos de vertebrados. Então, aqui, o grupo 1, nós descobrimos o grupo dos peixes. O grupo 2, dos répteis. O grupo 3, das aves. O grupo 4, dos mamíferos. E o grupo 5, dos anfílios. Letra B, agora relaciona os grupos de vertebrados às suas características, numerando as frases de 1 a 5. Olha só, apresentam pelos recobrindo o corpo e uma camada de gordura abaixo da pele. O número 4, que são os grupos dos mamíferos. Podem voar, apresentam o corpo recoberto por penas e não tendentes. Número 3, que são os grupos das aves, certo? Vivem parte da vida na água e parte na terra, pois dependem da água para a reprodução e a respiração. Número 5, que são o grupo dos anfílios. Respiram por pulmões, apresentam a pele recoberta de escamas e dependendo do ambiente para se aquecer. Número 2, que é o grupo dos répteis. Respiram embaixo da água, tem navadeiras e, em geral, apresentam o corpo coberto por escamas. Nós temos o grupo 1, que são o grupo dos peixes. Questão 4, agora que você já conhece algumas características dos vertebrados, analise os animais representados nas imagens a seguir e escreva o nome do grupo ao qual cada um deles pertence. Em seguida, encontre o animal que pertence ao grupo na tira lateral, recorte a imagem dele e colhe-a no espaço correspondente. Então, a Dias Janaína colocou aqui, só o nome do animal. Então, mamífero. Na nossa tira aqui na lateral, o mamífero, igual ao elefante que podemos caracterizar, é a orca com o filhote. Então, vocês vão colar aqui a imagem da orca com o filhote. Aves. Aqui nós temos, como exemplo, o beijoflor, que também é uma ava. Vocês vão recortar e colar o beijoflor aqui, ok? Répteis. Nós temos a tartaruga como exemplo de um répte. Então, vocês vão recortar a imagem da tartaruga e colar nesse espaço. Nós temos os anfíbios, que como exemplo também, lá nos animais aqui da lateral, nós temos a cobra séria, que também é um anfíbio. E peixes, nós temos o tubarão. E peixes, nós temos o tubarão.